Se o meu Fusca falasse... Era um carrinho ousado, disposto a tentar qualquer coisa pelo amor do seu dono, Jim Douglas. Mas isso foi naquele tempo. Seu pedaço de ferro velho! Agora é assim. Eu não acredito. Vamos embora! Anda, me mostra alguma coisa. Em primeiro lugar, vem chegando o Michael, e tem o número 53. Simon Moore, quem cansei? O último. Deve estar brincando comigo. Nossa! O último? Segundo lugar é uma coisa, mas o último... É. É o primeiro, Simon. Eu não estou entendendo. Esse é o carro de Jim Douglas, é o carro que você pediu. É o que ganhou todas as corridas. Ah, e daí? Não é mais um carro de corrida, e não é culpa sua. Eu achei que ia se zangar. Ah, não, não. De jeito nenhum. Mas eu quero que me faça um favorzinho. Claro. Ótimo. Suma com ele. Quer que eu suma com ele? Bom, eu acho que eu falei em alto e bom som, e eu tenho certeza de que você não é surdo. Mandei sumir com ele. Ah, eu ouvi bem. Isso. Portanto, tire essa lata velha da minha vista. Agora! Leva logo isso para um ferro velho. Uma decepção, não é, Verônica? Eu devia voltar para a Fórmula 1, sabe? Nunca provaram que eu sabotei em nada. Não tinha o direito de me rebaixar para os carros pequenos. Não. Isso é ultrajante. Eu merecia mais. Eu preciso de um carro digno de mim. Um carro que vença qualquer coisa. Roberto, vamos logo com isso. Pois é. Fim da linha, Carrinho. Simon Moore, terceiro, se arrastando em último lugar. Isso mesmo. Foi um dia de surpresas na pista de corridas de salgos. Mas a verdadeira história, Dave. Em frente estava o piloto veterano. Ah, Walters. Qual é? Rudy Walters. Eu não queria acreditar que Simon Moore tenha terminado a corrida tão mal. O que ele dirigia? Era o... Isso vai sair do seu pagamento, Hank. Não. Isso é o seu pagamento. E foi uma boa corrida. Rudy Walters. Eu costumava deixar caras como Walters para trás. Acho que chamam isso de capalo de pau. Oi, Hank. Oi, Chuck. O Rod aqui é um carregador. Eu sei disso e eu aceito. Artista. Artista da instalação. Ah, é um carregador, mas a diferença é que eu o conheço desde criança. Pode parecer estranho, mas eu confio nele. Me diz que precisa trabalhar. Eu te dou um emprego. Se precisa de um lugar para morar, eu te dou um lugar para morar. Agora o que você precisa é de um chute na bunda. Ah, eu acho que você devia parar de me dar coisas. Aí, Chuck. O que foi? Nunca viu ninguém gritar com um cara antes? É ruim, cara. Só se for pelo aumento de salário. Deixa disso, Rod. Agora sei que esta mecânica é uma piaza. E sei que os caras que trabalham aqui são idiotas. Inclusive vocês que querem saber. Eu não preciso saber disso. O que eu quero dizer, Hank, é que eu acho que algum dia isso pode crescer. E aí que você entra. Entra? Como? Segundo concurso de mecânica este domingo, Veicularte. Quer que eu faça alguma coisa artística? Não, 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 não. Isso é com God. Você, Hank, vai entrar no concurso. No concurso de mecânica? Chuck, isso aí é amanhã. Hank, eu vou esclarecer. Se você não entrar, está despedido. Vai ser um ex-mecânico. Assim como um ex-piloto. Ah, qual é, Chuck? Não pode falar sério. Ah, entendi. É um desses amores de malandro. Não é? Muito bem. Vocês vão escolher o calhanback por ordem de número. Então, quem é que tem o número um? Ah, aí está ele. Sabe, se ganhar, pode ficar com o carro. Portanto, escolha bem. Se eu ganhar... Eu não entendo. Como pode competir com outros mecânicos quando trabalham em carros diferentes? Número dois, onde está? Número três, por favor, venha até aqui. Por que ninguém escolhe aquele carro? Porque é uma lata velha, Rod. E daí? Número quatro. Boa sorte. Número cinco. É igual quando eu era criança e escolhiam os times de futebol. Número seis. Sempre me escolhiam por último. Eu detestava aquilo. Número seis. Aí vem ele. Escolhão. Eu fico com este. Não acredito. Não pode ser, não pode ser. Tudo que disse é que eu tinha que entrar. Eu gosto dele. Você vai superar. Muito bem. Se estiverem prontos, consertem suas máquinas. Vamos ver o que você tem aí. Chave de fenda. Eu acho que o que ele disse, distribuidor. Foi o que pareceu. Ah, é? É, o distribuidor está rachado. Viu? Ele tinha razão. É, você vai ficar legal. Só uma ajudinha. Só um ajuste. É? Lá vamos nós. Vamos conhecer agora o nosso júri. Primeiro, nos autos especiais, Schatz, o mestre dos carros sob medida, Sr. Tony Schatz. Ah, você me conhece. Eu sou um automaníaco. Pena to ride. Em segundo, da família Moore, dos motores modificados, e no time do M-triplo, Sr. Simon Moore, terceiro. Obrigado. 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 Controle-se. Tá legal, desligue aí. Nosso último jurado está também fazendo a reportagem desse acontecimento. Não deixem de bajulá-la. Da revista Carros e Pistas, Alex Wunderbar. Obrigado. Estou muito animada. Conhece ela? Eu saía com ela. Não quiseram mandar um fotógrafo. O Duro? Vem cá, Alex. Faz tempo que eu não saio na sua revista. Está falando com a pessoa errada, Simon. Só trabalho lá. Ah, mas o que é isso? Deve ter influência com os seus superiores. Ah, só porque eu não piloto mais na Fórmula 1 não quer dizer que eu não sou notícia. Não, mostra que seu pai não pode lhe comprar tudo. Já fizemos uma reportagem sobre os idiotas com dinheiro demais no mês passado. Ah, perdia? É, e podia ter saído do carro. Ah, que droga. É? Espera aí. Conheço esse mecânico. E eu, aquele carro. Muito bem, pessoal. Uma volta para mostrar quem é o melhor. E sem mais delongas, senhores mecânicos, dirijam os seus... Vem, pôr, só. Muito bem. É isso aí. Senhora de senhores, tentem ligar suas máquinas. Vamos lá, Carl. Tirem os carros que não pegaram daí antes que os outros voltem. Tirem eles daí. Para com eles. Vamos lá, Carl. Vamos lá, Carl. Vamos lá, Carl. Eu gostaria muito de ver você andando. Nós dois estamos precisando disso. Que beleza. Vamos lá. Ele conseguiu. Ele conseguiu mesmo. Temos um vencedor. Número 53. É o vencedor. Muito bem. Este ano, o melhor mecânico e o mais rápido representa a mecânica do Chuck. Caso alguém precise consertar o carro, Hank... Cooper. Cooper. Hank Cooper. Obrigado. Isso é tão... Tão grande. É mesmo. Não sei como conseguiu. Mas você conseguiu, né? Vamos, vamos. Alguns juízes querem conhecer. Ah, eu tenho que ir lá conhecer os juízes. Ah, eu nunca vi um carro tão pequeno fazer essas coisas, cara. Você deve ser um mecânico e tanto. Precisamos conversar. Eu vou procurá-los, tá bem? Ah, tudo bem. Senhor Moore. Quero dizer alguma coisa ao vencedor deste ano. Ah, não, não quero. Só que eu conheço o seu carro e não acredito no que eu vi. É? Pois acredite. Eu... Eu consertei e tirei dele tudo o que podia dar. Talvez tenha me reconhecido, eu... Eu pilotava. Na Fórmula 1, nós corrimos juntos. Costumávamos o quê? Correr. Eu pilotava. Cooper. Hank Cooper. Não, não me lembro. Provavelmente você nunca me venceu, não é? Ah, bom... Não, mas... Ah, então é isso? Eu faço questão de não me lembrar dos nomes daqueles que eu venci, sabe? Isso deixa minha mente livre só para pensar em ganhar. Mas olha para você. Descobriu que é bom em alguma coisa. Vamos, Hank. Há uma outra juíza que quer conhecê-lo. Não vai me dizer que não se lembra de mim. Claro que me lembro. O amor da minha vida. Ou foi só por um mês. Tudo que sei que seu carro não podia fazer o que fez. Por outro lado, ele fez. E não sei o que houve. Obrigado por me virem. Por favor, dirijam com cuidado. Almoço. Carro bonito. Obrigada. E então... Eu quero perguntar uma coisa. Desde que não seja sobre nós. Não. Por que ninguém acredita que eu dei uma volta nessa pista dirigindo esse carro idiota? Por que você começou a corrida nas rodas de trás? E devido a potência do carro, que é muito baixa, isso é impossível. É. É claro que é impossível. Eu sei. Mas esse carro foi melhorado. E eu... Eu sei dirigir, se é que se lembra. Lembro que desistiu de pilotar. Bom, mas alguém o pilotou. É melhor que ele seja bom e veloz. Não podemos fazer aqui. Temos que ter mais espaço. Olha, se não acontecer nada estranho, eu não preciso devolver-lo, não é? Eu gosto dele. Só quero saber se o que vier é real. Eu não sei. 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 Eu sei. Eu não sei. Eu sei. É. Nossa, isso é uma pauleira. Não, não, não vi ninguém, não. Eu te ligo mais tarde. Não! Muito maneiro mesmo. Você o programou para fazer isso? Claro que não. Como é que aquele carro faz isso? Para quem eu pergunto. Muito bem, para com isso. Olha bem o que eu queria, acredite. Mas eu não consigo parar esse negócio. Não me venha com essa culpa. O que está acontecendo? Eu não sei. Perigo, fim da estrada? Podia ter matado a gente. Calma, Alex, calma. Abra a porta, vamos. Eu não tranquei. Corta a outra. Alex, espera, Alex, calma, calma. É óbvio que podemos abrir as janelas e sair do carro. Então fique calma. Está legal? Tudo bem. Enquanto estou calma, por que não falamos de nós? Você não queria falar sobre nós? Mudei de ideia. Me diz uma coisa, por que decidiu não sair mais comigo? Por favor. Olha, eu aposto que eu consigo abrir. Está emperrada. Por quê? Não é que tenha me afetado. Continuei com a minha vida. Só queria saber o porquê. Está legal. Eu não quis sair mais porque... Você só falava de corrida. Só isso? É. Mas você disse que adorava corridas, que era tudo para você. Ora, você era piloto. Vou lhe dar um conselho, Hank. Não termine com garotas que se interessam pelo que faz. Se interessam, espera aí. Você falou de cada batida que eu dei, da quebra de motor, cada passagem de marcha, atirou em mim e o meu fracasso. Sinto muito. Mas você acabou com todos os seus carros. Três anos no circuito e só terminou com cinco corridas. Achei engraçado. É mesmo. Então vou te dar um conselho. Não diga a ninguém que a ambição de sua vida é engraçada. Eu gostava de você. É, e eu gostava de você também. E daí? O que está fazendo? Estou procurando o ejetor de assento. Você estava na paquera. Eu vi, não negue. O que é a Verônica? Parecia paquera, mas lembre-se. O pai dela é quase o dono da França. É, eu sei. O país? É, isso mesmo. O país. Ainda assim, não quero que você fique zangado, mas você sabe. Não, não, eu não estou zangado. Nada disso. Vai me causar um problema. É, eu sei que é um problema. Não faça alguma coisa, tem um jeito de tudo. Claro, eu vou trabalhar nisso. Fico esperando notícias. Tá. Não esqueça que eu amo. Também te amo. Amo muito. Descubra quem é. Uhum. Ah, e o mais importante ainda, onde está? O quê? O carrinho do qual você se livrou, que venceu aquele concurso. Achei que detestava esse carro. É, é, mas é que eu vi algumas coisas intrigantes e, bom, coisas que ele não fazia quando era meu. Eu conheço carros, eu sei o que podem ou não podem fazer e por algum motivo esse carro faz o que quer e eu quero saber por quê. Descubra o endereço da garagem dele. Era um homem idiota, tiques, tchecs. Tchecs, encontre. Tá bom. Hank, vem cá. É, Hank. Quero te mostrar uma coisa. Olha só isso, graças a você. Ei, Hank, que beleza. Não vamos dar conta de tudo. Eles não vão dar conta de tudo. Mas, Hank, o importante é que você conseguiu. Você trouxe a honra para a nossa loja. Parabéns, Hank. Vocês estiveram ótimos. Vocês? É, vocês. Você e principalmente esse carrinho aí. E desde quando você gosta de carros? Eu não gosto, mas gosto desse aqui. E eu acho que ele gosta daqui. Ah, é mesmo? Ele disse isso? Em outras palavras. Oh, Hank, eu vou te dar um aumento. Ah, tchec, não precisa. Eu sei que não precisa. Mas agora que você está motivado, eu não quero perdê-lo. Me perder, por quê? Bom, é... Lembra daquele cara de ontem com um carro espacial? Aham. Ele está formando uma equipe de corridas, precisa de um carro novo e de novos pilotos, sabe? O pacote todo. Ele veio aqui e queria te oferecer um emprego como piloto. É mesmo? Eu disse a ele que não. Você disse? Bom, eu disse que você ia pensar. Assim eu podia te dar um aumento e você então recusaria. Beleza. Mais uma proposta para o Hank. Chuck, a Alex, de Carros e Pistas. Achei que ela te odiava. Eu acho que ela mudou de ideia. Sabe, eu estou aprendendo uma coisa muito estranha. O que? Todo mundo ama um perdedor. Olá, de novo? Olá, novamente. Isso, isso. Não ligue para o meu colega. Não, não. É de noite dele. Não. E se concordarem, eu prometi a ele que iria... Perfeito. Olá. Oi. Isso é constrangedor, mas... Eu não pude deixar de pensar nesse carro. Eu não sou de me impressionar com as coisas, mas eu acho até que... A minha revista podia fazer uma matéria sobre esse carro. Carros que não deviam andar em duas rodas, mas andam. Ou um carrinho que arrebentava. Ou... É. Eu acho que é muito interessante. Um artigo sobre o Herbie. Gostei. O nome dele é Herbie? Gostei. Como é que esse artista louco sabe que o carro tem um nome? Vai, pergunte a ele. Como sabe? E está escrito em uma placa debaixo do capô. Eu não estou louco, sabia? Não, não. Claro que não tem artista. Não vamos levar o Herbie? Ah, é? Ele precisa sair também. Espere aí, espere aí. Isso é só um carro, tá? Ele não vai se zangar se não o convidarmos para sair com a gente. Ele não vai se zangar, mas vai se ofender. Ele gosta de você, Hank. Acha você especial. Ah... Isso é muito bom. Obrigado. Ah, e agora estou falando com o carro, é mole? Isso mesmo. Porque ele está vivo e esqueceu. Ele tem sentimentos. Aham. E se isso é verdade, então estou certo de que o carro também acha que você é maluquinho. É, é isso aí. Não, não acho não. Você não tem alma. Ele é sensível. Que isso? Você não tem alma. Você não tem esculpa de cabelo. Ei, vocês viram isso? A gente pode ir no meu carro. Paul, não é nenhuma, Herbie? Não, é um Porsche. Bem, vamos embora. Rod, vejo você no show. É, tchau. Você, deixa um maluco. Olha, o cinto está combinando, Hank. Ele não falou a sério. Vai reconsiderar. Quer saber? Você vai comigo. Aí, você aí. Com certeza você vai comigo. Veicularte. Ah, a propósito, obrigado pelo jantar. Agradeço a revista. Está qualificado como notícia. Depois de ontem, eu não sabia se queria me ver de novo. Todo mundo merece uma chance. Claro, esta é a sua quinta ou sexta, mas quem está contando? Qual delas é do Rod? Ah, você vai saber. Quer me dar licença? Só um instantinho. Não. Não? Ei. Você vê ele. Claro que vem. Só uma perguntinha, Rod. O que esse carro está fazendo aqui? Eu disse que ele precisava sair. Olha só. Ele é perfeito para isso. Achei que você gostasse do carro. Eu... Eu amo o Hank. Ele, artisticamente, é o contraponto que torna esses horrores mais toleráveis. Quer dizer... É só... É só ironia. São os anos 90, Hank. Dá licença. Olha, eu não sei como agradecer. Eu só posso dizer... Obrigada. Valeu. Obrigada. Valeu. Tinha que ser dito. O que tinha que ser dito? O que? Você acredita mesmo, ministro? Diz o que diz. Diz o que diz o que, rapaz? Eu não ouvi nada. Que história é essa? Diz o que diz. Você sabe. Você sabe muito de nada. Não sabe o que? E você trouxe ele para cá. Você faz... Você pode me responder a vozes muito espertas. Eu não fiz ele fazer nada. Eu só dirigi até aqui e estacionei. Podemos ir lá pra cima. Claro. Obrigada. De nada. Olha, eu sinto muito ter que sair de lá. É que o Rod é o meu melhor amigo, mas às vezes ele me chateia. Tem certeza de que ele não, né? É, porque um carro ia me chatear. Talvez terá atenção demais. Não tem que ser tão perspicaz. Só podemos bater um papo. Claro. Vamos falar sobre Covid? Vamos a... Chuck, show de arte essa noite. Vamos lá. Levei o carrinho. É, isso sim. Você não está acreditando em mim, né? Eu estive numa banda, o balde de vômito. Nós dançamos duro demais. Aí eu fui pra Mumichands. M.U.M.M. Sem comentários. Depois fui fazer as instalações. Eu posso ajudá-lo em alguma coisa? Ah, pode começar a me mostrar o gênio por trás dessa obra de arte. Você? Ah, não, meus parabéns. Eu falo sério. Você sabe realmente o que é uma desordem. Foi um dos juízes do concurso, não foi? É, do concerto você mesmo. Eu não posso dar uma olhadinha? Não. Há pessoas importantes que eu quero ver com isso. Claro, como quiser. Vou lhe dizer, Cole. Eu estou adorando. Você me conhece. Eu adoro carros, mas é estranho. Eu já vi praticamente todos os carros sendo dirigidos ou desmontados, de Dussenbergs a Ferraris, da Fórmula 1. E ainda assim eu não posso deixar de pensar naquele carrinho. E no dono dele. Ah, é, contanto que eu esteja lá, claro. Eu estava certa, não é? Está com ciúme dele, não está? Bom, é, é, eu estou. Eu me cansei das pessoas se interessarem mais nele do que em mim, é? Bem em frente a isso, Rick. Você tem um carro muito interessante. Ah, eu me sinto melhor agora. Por que não aceita que o Herbie é especial? Por que o Herbie é uma coisa, é um carro? Que anda em duas partes. Claro, eu não tive nada a ver com isso. Que balança para cima, nada a ver. Claro, todos sabem que o Hank não sabe dirigir. E vale a mais de 160 quilômetros por hora com barcos cilindros. É um carro surpreendente. Há uma coisa que você deve aprender. Quando alguma coisa boa aparece no seu caminho, você deve ser grato, sabe? Ainda é sobre o carro ou é outro conselho sobre contas? Não sei. Talvez os dois. Olha, por quê? Segura. Espera aí. Dá licença. Ai! Espera aí. Olha, se eu não examinar aqui dentro, o pessoal vai te criticar. As instalações hoje em dia devem ser interativas. Eu me viro com os críticos. Deu fora daí. Eu não estou ouvindo. Sai daí! Sai! Sai! Pois é. Hank! Está legal. Agora chega. Ora, ora, ora. Cooper? Cooper, não é? É, sabe muito bem quem eu sou. O que você está fazendo no meu carro? Honestamente? É. Bom, eu quero ver como foi modificado, porque não poderia fazer o que eu vi fazendo, especialmente pilotado por você. Ah, é? É mesmo. Vamos falar de direções. Vamos falar de direções. Vamos falar de direções. Vamos falar de direções. É, eu estou a pavor. Ah, eu devia estar mesmo. É, eu estou morrendo de medo. Vem, vamos dirigir. Eu tenho cinco velocidades para você. Nada, vem. Eu estou esperando. Como é que é? Eu estou morrendo de medo. Ah, é, eu estou morrendo de medo. Ah, é, eu estou morrendo de medo. A Airby e o Volkswagen, feito pelo Dr. Gustav Stamfel, em 1963. Quer subir? Você vai sair daqui. Sai fora. Bom, tá bom, tá bom. Calma. Eu já tenho o que eu queria. Rupert, vá para o aeroporto. Tem que localizar um engenheiro alemão chamado Stamfel. Não, eu não sei onde é que é. É um trabalho para você e seus computadores. Encontre ele e traga-o para mim. Dr. Gustav Stamfel. O que será que eu perdi? Eu o encontrei. Claro que o encontrou. Eu já disse que você tem que ir até a Alemanha para buscá-lo. Ele não mora na Alemanha. Ele mora em Pamona. Pamona? Mas isso é aqui. É. E eu o trouxe. Apresento o Dr. Gustav Stamfel. Dr. Stamfel. Sim. Eu mesmo. Claro que é. Mas é claro que é. Por favor, entre, entre. Sente-se. Precisamos conversar. Eu tenho tantas perguntas a lhe fazer. São muitas perguntas. Bem, era muito mais fácil naquela época. Há mais de 50 anos, eu fui designado pelo meu governo para desenvolver um carro bem simples. Simples de dirigir e fácil de manter. Um carro popular, como chamamos. E ele era um carro engraçadinho. Mas depois da guerra, os militares americanos souberam do nosso trabalho e insistiram que eu viesse aqui para discuti-lo com eles. Então, eu... Eu vim. Eu não sabia. Eu era jovem. E eles ficaram dias comigo. Insistiram tanto e de tal forma... Americanos? Eu sei. Por favor, continue. Bem, eles queriam que eu contasse tudo sobre o carro que fabricamos. Queremos que contem tudo o que fizeram sobre este carro. Ah, Paulo. Então, eu lhes contei tudo sobre o meu trabalho. E eles revelaram que queriam que eu construísse o carro deles. Queremos que construa o nosso próprio carro. Mas eles confundiram o meu carro popular com algum tipo de carro fantástico que era a gente. Eles pensavam que, de algum modo, o meu carro estivesse vivo. E queriam um carro desses para eles. Nós queremos que construam um para nós. Eu os levei a sério. Eu não sabia. Eu era jovem. Tudo bem. É, sem problema. Eu trabalhei. Tentei fabricar o carro que não existia. Mas que eles pensavam que eu já havia feito. E rolei por muitos anos. Enquanto trabalhava, até que percebi que o desenho do carro não importava. O que importava era o metal de que era feito. Então, experimentei todas as ligas. Todos os amálgamas. Todos os compostos possíveis. E um dia, aconteceu o acidente. A minha maior riqueza. A foto de minha amada Elza caiu na mistura. Eu bem sei que isso não é muito científico. Mas eu acredito que aquele sentimento poderoso que eu tinha por ela... Foi, de alguma forma, transmutado para o próprio metal. Tornando possível a criação de um carro vivo. Mas eu sabia que ele podia ser usado para o mal. Então, decidi escondê-lo. Nós queremos este carro vivo. Eu disse a eles que eu falhara. Nunca houve carro algum. Quando eles se convenceram, eu retirei o carro e o soltei. Mas isso acabou. Mais tarde, eu soube que eles encontraram um bom lá. Com um homem chamado Douglas. E que andara correndo. Com grande sucesso. Este é o segredo? Fantástico. Doutor. Que tal ter a chance de criar outro carro? Outro carrinho? Claro, mas... Isso seria impossível. Eu não tenho um lugar. Por favor, pode usar o meu. Não, você não entende. Eu precisaria forjar o aço para fabricar placas de metal à vontade. Eu necessitaria de independências adequadas para a fabricação. Estas são adequadas, doutor? Mas ainda assim é impossível. Eu precisaria de um fragmento do metal original do carrinho. Será que isso serve? É original, é um presente. Mas ainda há mais uma coisa. Talvez... Haja algo de seu para se integrar na mistura. Talvez... Uma foto... De alguém que ame. Alguém que eu amo. Ah, sim, claro. Rupert, vai lá e pegue a foto da pessoa que eu tanto amo. Agora, Rupert. Doutor, terá isso e muito mais. Agora pode ou não construir o carro? Sim, acho que posso. Ah, Rupert, não precisava ir e... Bom, talvez possamos jogar isso na mistura, não é? Aliás... Nós podemos colocar muita coisa na mistura. Rupert acorda os engenheiros. Eles precisam trabalhar. Esses caras acham que tem um carrinho tão especial. Esperem até ver o meu. Rupert, cadê a chave? Eu não sei. Eu nem estava aí ontem à noite, depois do show. E como chegou em casa? Herb dirigiu. É, mas escuta. Eu gostaria de ver o carrinho fazendo os truques. Talvez deve-se voltar mais tarde. Ah, Donnie, esquece o carrinho. Eu não vou correr com ele. Vou pilotar os seus carros. Pilotar? Quem disse que você ia pilotar? Ora, o Chuck me disse que você está preparando uma equipe de corrida e que precisava de um piloto. Então, esse sou eu. Eu tenho muitos pilotos, cara. O que eu preciso é de um carrinho engraçado para distrair a fila da lanchonete? Você é só um mecânico. Bom, então eu acho que você devia pegar a sua lanchonete e se danar. Dane-se. Olha, Hank. Eu sinto muito, cara. É, vai cedo ou mais tarde eu saberia. Mas por que será que ninguém entende que é por mim a causa que esse carro faz o que faz? Hank, o Herbie faz o que faz por você e não por sua causa. Entendeu? Ah, entendo. Então eu sou apenas o espectador e o carro me faz favores. Deixa eu perguntar uma coisa. Se o carro não precisa de chave, então por que não deu partida comigo? Herbie não queria ser um palhaço. Ele também tem orgulho. Qual é? Eu gosto disso. Agora o carro tem orgulho. Olha, quer saber? Eu também. E eu vou sair daqui. E vai pra onde, rapaz? Eu não sei e não quero saber. Pra onde não haja um carrinho levando crédito por tudo que eu faço? Olha, ele não está falando a sério. Eu sei, eu sei. Mas ele vai voltar. E enquanto isso, você vai ter que ser o grande homem daqui, Herbie. É, eu sei. Vai descobrir que todos os homens são assim. Não sou só eu. Temos um grande problema. O que houve? Alguma coisa se misturou na liga. Alguma coisa errada. Então construí-o. Sim, mas alguma coisa está muito errada. O senhor já disse isso. Agora mostre-o pra mim. Precisamos destruí-lo. Não, não, não vai fazer isso, não. É lindo. Incrível. Realmente. E agora estou começando a achar que seria melhor eliminar a concorrência. Eliminar? Uhum. E eu posso fazer isso? Que bom. Quer vir comigo? Não, não. Eu não devo estar lá. Melhor eu não ter óleo em minhas mãos. E como fica o... Doutor Stanford? Ele nem faz ideia. Mande ele embora. Ele foi embora. Eu disse a ele que você ia voltar. Mas acho que não pôde esperar. Roddy. Como é que alguém ia levá-lo sem a chave? Ninguém o levou. Ah, tá legal. Então, você está me dizendo que o Herbie saiu pra me procurar? É, foi exatamente isso. Olha, eu sei que você acha que eu estou louco, Hank. Mas isso é verdade. Pense nisso. As duas rodas, as portas trancadas. Cara, me levá-la pra casa ontem à noite. Pense nisso, Hank. Ele está vivo. Ninguém vai acreditar que eu fiz o carro fazer o que fez. Porque ele vive. Ele está vivo, não é? É. É. Eu digo que você não pode parar. Eu digo que... A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpe, Cairi. É o fim da estrada. Desculpe, Cairi. 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 Diment arcana. Cairi. Cairi. Repouso em paz, Herbie. Posso dar uma olhada? É pior do que imagina. Não se preocupe. Já vi coisas bem ruins. Ah, Herbie. Ah, meu carrinho. Eu sinto muito, mas se foi o dono do Herbie, então... Ele construiu o carro há 30 anos. Ah, é um belo trabalho, porque ele é incrível, ou era? Ele será de novo. Eu só quero ouvir. Ele está acabado, Sr. Douglas. Tudo o que precisamos é de uma fábrica computadorizada de metal para duplicar peças. É, bom, mas tudo o que temos é o Chuck's. Desculpe, Chuck. Mas do que estamos falando? Vamos reconstruí-lo. Tem uma loja aqui que faz entregas. Não. A não ser que façamos um novo carro inteiramente do velho, não seria Herbie. Ah, é. Qualquer peça não original pode fazer com que ele perca sua essência. O que você está dizendo? Que temos que refazer as peças originais? Exato. Ah, há um lugar que faz tudo para carro. São carros bobos, mas eles têm tudo para o trabalho em metal. Isso ajudaria, não é? Claro. Mas, Hank, ele te odeia. É, eu sei, mas eu tenho que tentar. Vem fazer peças com tanta pressa custa caro. Principalmente para caras que me chateiam. E muito mesmo, entende? Eu entendo. Olha, eu tenho dinheiro. Esse dinheiro é para sua corrida. Eu sei o que eu ia fazer com ele. Então, vai fazer? O que vai pagar, eu faço. Tá legal. Vou mandar as peças e você começa imediatamente. Olha, eu sinto muito pelos carros. Talvez amanhã. Eu nem vou cobrar. Estamos fazendo uma coisa muito importante aqui. O que é isso? Ao menos eu acho que é. É incrupção. Pronto, hein? Obrigado. Então, como era ele quando o conheceu? Era tudo o que uma pessoa deve ser. Leal, gentil, pura. Gostaria de ter percebido antes que isso acontecesse. Ele vai entender. Ele é muito bom nisso. Compreensão. Ele absorve a personalidade de seu dono E depois devolve a ele. Não estou entendendo bem. Bom, ele se torna como o dono. E depois ajuda-o a conseguir o que precisa. Ah, não foi o Herbie que me levou àquele lugar isolado e trancou as portas? Foi você, tentando me pegar sozinha. Eu? Não, não. Foi o carro. O Herbie fez isso comigo. Foi quando eu conheci minha esposa. Me dá a chave de fenda. Tá. Hank, você não comeu seu peixe. Ah, depois eu como. Entregue especial. Ah, ótimo. Coloque aí no lugar. Você está fazendo progressos, hein? É. Vou pegar o dinheiro. É, é. Por que não me dá mais tarde? Fala sério. Eu nunca brinco com dinheiro. Me dá isso aqui. A que horas amanhã? Ainda está trabalhando? E não para. Hank, posso fazer alguma coisa? Não. Oh, meu rapaz. Não deve desistir. Eu não estou desistindo. Eu terminei. Acho que todos conhecem o Herbie. Herbie. Então, é o mesmo carro? Bom, eu não sei. E o pior é que nem temos uma chave para descobrir. Eu... sempre guardei uma sobre essa lente. É, dá sorte. Não, obrigado. Por favor. A honra é sua. Então, é o mesmo carro. O que é que foi? Por favor. Maestro Será que é ele? É Erwin Ele precisa de manutenção? Chama um mecânico aí, Rupert Ele está cansado de ficar aqui guardado, precisa de exercício Claro, claro, uma máquina deste calibre precisa se exercitar muito Pegue as minhas luvas Anda Opa, opa, opa Calma, calma Calma, amigo É É Amigo Acho que está nas mãos de gente muito boa É Eles ficam bem juntos Foi ótimo, Herbie Te vejo por aí Jim O que você está fazendo? Está na hora de partir Mas e se eu precisar de ajuda? Se tiver dúvidas, pergunte ao Herbie Ele vai saber Então acha que é verdade? O que? Que o Herbie tem as respostas? Não Que ele quer reconciliar a gente Isso é loucura Com certeza É mesmo Bem, eu vou buscar mais café Ah, é Eu tenho que limpar isso aqui também Sabe? Se você está querendo nos reunir Nós já fizemos isso por você Espera, espera Espera, espera Diminua um pouco Opa, opa, opa Mas vem cá Para onde é que nós estamos Indo Tá, 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 tá Tudo bem Eu já entendi Agora calma Calminha Olha 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 Para com isso, hein Fique aqui Eu volto no minuto Vou acertar isso uma vez por todas Aí, doutor Quando foi que soube Que ele era Especial? Oh Desde o começo Ele falou comigo Ele Ele falou comigo também Ele falou Doutor O que foi, doutor? Preciso queimar os esquemas Como assim? Que esquemas? Os esquemas do carro Eu fiz Eu fiz uma coisa horrível Preciso consertar Não Não pode haver outro Outro, Heber? Não, não Isso é impossível Não só é possível Como já aconteceu Com licença Então Esta é a casa Do carro popular Mas que lugarzinho Ridículo Bom, eu vim lhe oferecer A chance de se redimir Cooper Me redimir? Como? Correndo outra vez Contra o meu carrinho O seu carrinho É E é por isso Que eu estou propondo As bases Para a nossa corrida O vencedor Leva pra casa Os dois carros Para fazer com eles O que bem quiser Agora Que tal amanhã Corrermos Com os nossos carros De manhã? Faz isso parecer Ser um duelo E é exatamente O que é E que vença O melhor carro Mas onde está Aquele idiota Eu acho Que ele desistiu Eu acho Que não Bom dia Pronto pra perder? Estou vendo Que os dois Já se conhecem Calma Calma Galo Calma Estamos aqui Onde conseguiu Aquele carro? Era disso Que o doutor falava Ele disse Que havia Outro Herbie Ah Se importa Não é outro Herbie O nome dele é Horácio E é muito melhor Do que o seu carro Não, não, não Sem violência Não é disso que se trata Ainda A linha de chegada É a três quilômetros e meio Naquela direção Eu consegui o uso Particular dessa estrada Assim não veremos Carros, radares Ou guardas Só se preocupe Comigo Ah, e não há Outras regras Além de o perdedor Perder o veículo Eu estou ansioso Para ganhar você Herbie Horácio vai se divertir Muito com ele Nós vamos correr Ou não? Ah, vamos correr Sim Que coisa machona Não é preciso Dar uma bandeirada Ou fazer uma contagem? Mas não precisa ser eu Até a linha de chegada Cooper Mas não demore muito Rupert Vamos acabar logo com isso Legal, amigos Vamos lá Tudo bem, rapazes É muito simples Estamos competindo Com mais potência Melhor aerodinâmica E os cocejo muito mal Podemos perder feio É Essa não é a melhor hora Para lembrar Já tem um tempão Que eu não corro Ah, o que que há A gente vai se dar bem Muito bem, Horácio É para isso Que você foi construído Não me desaponte A gente vai se dar bem A gente vai se dar bem A gente vai se dar bem Vá! No trem! Um! Dois! Três! Vai, Herbie! Vai! Vai! Vão todos morrer. Ah, como é que é? Pega, seu chato! Pega, seu chato. Uh! Viu só, Ruperto? Isso vai ser uma moleza! Por favor. Aquele carro corre mesmo. É, está sendo bem pilotado. Herb está se segurando. A qualquer momento vai detonar. É, a partir de agora, é quando quiser, Herb. Isso é tão cansativo, Rupert. As mulheres sempre se jogando em cima de mim. Fazer o quê? Não dá para condená-las. É, você tem muito dinheiro. Também tem charme. Com o carro. E muitas roupas bonitas. É, agora sim. Rupert, eu acho que nós subestimamos eles. Segure firme. Tá bom, tá bom, calma. Olha, eu lavo você do polimento e ponho desodorante. Tá bom? Estão encostando na gente. Cadê ele? Para a direita. Vai. Para a esquerda, vai. Volta para a direita. Vamos a me fechar, Cooper. Vamos lá. Ah, gostei dessa, amigão. Está pronto para isso? Ah, ele quer trocar de pintura, não é? Eles estão nos passando. Overt está na hora de mostrar a primeira modificação. O que é, tem que sair contra eles? O que é que vai instalar? O que é que? Ah, eu só tenho brincos. Não é nada. Espera aí! Ele vai matar o Randy. Faça alguma coisa. Estou tentando. Estou tentando. Sai para lá! Sai fora! É aqui que nós dizemos tchau. Isso é a corrida. Você está bem? Olha só! Hank! O que vamos fazer? Podemos consertar. A gente pode consertar. A culpa não é sua. Foi dele. Podemos voltar. Provavelmente. É isso aí. Conseguimos. Ótimo. O que fazemos agora? Comemoramos. Adivinha quem foi que trouxe seu champanhe favorito. Fui eu. Olha aí, Hank. Ele não vai fazer nada. A gente vai, tá legal? Não. Esquece. O Step também está vazio. Eu não tive tempo de consertar. Então é isso? Acabou? Olha, mesmo que o Step estivesse bom, eu não sei se devemos continuar. Ótimo. Quer dizer que agora eu devo ser a compreensiva, ser a mulher apaixonada, né? Como não, Hank? Você tem que continuar. Eu acredito em você. Você vai conseguir. É isso que devo fazer? Então esquece. Eu não acredito que depois de tudo pelo que passamos, você vai desistir. O quê? O quê? Você disse que não devíamos continuar? Não é por mim. Eu estava falando do Herb. Ele agora é meu amigo e eu quase o matei ainda há pouco. Eu não vou deixar que isso aconteça outra vez, tá? Muito bem. Fazer o quê, então? Eu não tenho a menor ideia. Acho que vou seguir o conselho do Jim. E vou perguntar ao Hermes. E aí, o que me diz? Continuamos ou não? Ele disse que sim. É, mas o step ainda está vazio. É. Ainda bem que você é artista. Roddy, você tem talento. Acho que vai aguentar. Não sei, mas é a nossa única esperança. Quer dizer, se ainda estivermos na corrida. Eu acho que ainda estamos, sim. Então vamos para a estrada. Então o velho Hank voltou, hein? Não um desistente. Mas o velho Hank. O Hank que nunca desistiu. É. Estou aqui, sim. Ótimo. É desse que eu gosto. É, uma moça muito confusa, sabia? Eu tento. Eu achei que foi um grande discurso aquele seu. Pouca na boca. Vamos embora logo. O que estamos esperando? Vamos embora. Podemos alcançá-lo? Claro que vamos. O que me preocupa é o que vai acontecer depois. Ele está ali. Pega ele, Hank. Muito bem. Mais um brinde. Simon. Então, se eles se recusam a perder, que morram como fernes. Rupert, aperte o cinto. É hora da modificação número dois. O que está deixando a gente encostar? Por quê? Será que é por causa daquilo? Mais um brinde. Granada! Você errou. Cala a boca. Mas você... Cala a boca! Ele não está tentando nos vencer. Ele quer nos matar. É claro. Não entenderam? Ele precisa se livrar do Herbie. Isso não é apenas uma corrida para ele. É um duelo entre o bem e o mal. Entre o amor e o ódio. E enquanto houver amor, o ódio não pode dominar. Mas se o ódio vencesse, nós... Temos de vencê-lo e pronto! Claro. Nada como um pouco de pressão. Aguenta aí! Temos de vencê-lo. Está pilotando como campeão. É mesmo. Talvez ganhe esta. Se não quiser estragar sua folha de serviço, é só parar aqui do lado. Não. Ainda não. Ah! Ele está sem granadas, não é? É, está. Como é que eu vou saber? Represa Lindsay. Elevação 5108. Você vai ultrapassá-los? Não. Farei uma coisa mais ousada. Rupert. Prepare a modificação número 3. Número 3? Você pode correr, mas não se esconder. Simon, eu acho que... Ponha sobre eles, Rupert. Ponha sobre eles. Trilhando. O que ele está fazendo? Não sei, mas acho que não vamos gostar. Rupert! Foco! O que ele está aprontando? Isso. Aguenta firme aí. Se puder. É, como dizem, Rupert. É isso aí. É, como dizem, Rupert. É isso aí. Eu acho que vai ficar interessante. Nossa! O que agora? O que eu faço? Você tem que escolher um lado, Alex. Vem pra cá. É, são bem americanos. Estão abrindo o caminho pra gente. O que é? É, são bem aqui, não... É, são bem aqui. É, são bem, que... O que é aquilo? Eu acho que é a linha de chegada. Claro que é, mas o que aquela gente toda está fazendo lá? Carros e pistas saúdam o vencedor. Ei, Simon! Dizem que queria sair na minha revista. Vai ficar bem na capa. Vai ser uma foto bem grande. Infelizmente, será de perdedor. Vocês americanos nunca desistem. Não, nunca desistimos. Não, nunca desistimos. Parabéns! Parabéns! Parece que vamos ter que fazer mais algumas soldas. Vem, que quase venceu! O Roi é que venceu. Isso é o que importa. Olha ele aí. Que bom trabalho, Roi. Conseguiu. Passou à frente dele. É, vocês não acreditaram, né? Olha, segundo lugar. Foi muito bom. Não é tão ruim assim, não. Que vitória. Eu odeio aquele carro. É, eu sabia, eu sabia. É, eu sei que você também odeia ele. Eu sei. Eu sei. Cuidado! Saiu da frente! Saiu da frente! Isso. 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 Simon, na próxima vai ser diferente. Você vai ver. O que vocês estão olhando? De quem é aquele veículo? O que morreu é meu. E daí? Detonação ilegal de explosivos. Direção de um carro não registrado. Depósito ilegal do dito carro. Desculpe-me, mas acho que não sabe com quem está falando. Cala a boca! O que disse? Estou dizendo que você vai preso. E acho que vai ter companhia. Vamos. Eu vou te pecar, Cooper. E o seu carrinho também. Aí, Alex, eu vou te ligar. Só uma chamada. Tá bom. Pneus novos, assentos novos, pintura nova. Mas é minha oferta final. O noivo coloca a aliança no dedo da noiva. Agora são marido e mulher. Pode beijar a noiva. Ótimo, ótimo. Pegou? Ótimo. Próximo. Essa é a capa, né? É. Muito bonita. Vai ser muito legal. Pepe, vamos fazer a foto histórica. Tá bom. Parabéns, doutor. O Herbie ficou melhor do que nunca. Tem lugar pra mim aí? Tem. Muito bem, os homens na vida de um carro. Muito bem, meus amigos, digam Herbie. Ótimo, obrigada. Foi fantástico, como sempre. Muito bem, noiva e noivo terminaram. Obrigada. Sabe, Alex, acho que você ia ficar bonita vestida assim. E assim? O que eu faço com isso? Joga? Aí, Herbie, eu acho que eu vou ser o próximo. Vamos acabar com isso, que eu tenho uma loja pra cuidar. Ah, tá legal. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Aonde vamos esta noite? Ah, eu não sei. O Herbie ainda não falou nada. Alex, como vai chamar esse artigo? Não sei, eu estava pensando em... O Fusca do Amor. Fusca do Amor.